para menos. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da falta de quadros políticos no Brasil. De todas as evidências que a sucessão de 2018 escancara, a mais incômoda é a absoluta falta de quadros da política nacional. O líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, era até ontem um deputado com 27 anos de mandato e nenhuma obra relevante a exibir. O vice-líder é Fernando Haddad, um ex-prefeito cujo mandato o eleitor de São Paulo se recusou a renovar, impondo-lhe uma derrota de primeiro turno. O país está de novo às voltas com uma disputa do tipo PT versus anti-PT. A diferença é que o eleitor antipetista se deslocou da centro-direita para a extrema-direita, em competência do PSDB. Há 16 anos fora do Planalto, Tucanato não conseguiu oferecer esperança que justificasse o seu retorno. Aécio, a última oferta de 2014, virou lama. Alckmin, a aposta de 2018, está na posição do jogador que corre o risco de levantar da mesa de pôquer sem dinheiro para o táxi. O PT celebra a ascensão meteórica de Haddad como um renascimento. Nada mais ilusório. Depois de dois mega escândalos, um impeachment, tudo o que o petismo foi capaz de oferecer foi um novo poste. O único líder do partido com luz própria está na cadeia. Sofrerá novas condenações. Ainda que eleja mais um preposto, Lula talvez não consiga mais disputar eleições. Costuma-se dizer que o brasileiro não sabe votar, mas a verdade é que o eleitor não pode escolher o que não está na vitrine. Boa noite.